E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série do Zero ao... ao lendário? Eu não sei. Nos desafios 6 gemas aqui no Clash Royale, queria agradecer vocês pelo apoio no vídeo de ontem. E vambora, chegamos aí na Arena 2, tive acho que uma derrota na Arena 1, e depois eu consegui me acalmar um pouco, não foi mais tão... Tive essa derrota aqui, não, tive duas derrotas, três derrotas na Arena 1, né, de todas, e o resto aí foi vitórias, ok. Então agora a gente chegou, o deck, eu ainda estou usando o mesmo deck, eu tava pensando em mexer nele, talvez colocar um desses aqui, o Goblins serão Goblins no lugar do Bombardeiro, mas eu falei, brother, você quer saber, é real, eu vou dar uma seguradinha com o Bombardeiro, porque está funcionando, se ele parar de funcionar, foda-se, aí a gente troca. Olha, estou segurando muito os baús, porque disseram que eu, se não me engano, o décimo, o décimo segundo baú que eu ganhei. Alguma coisa assim, está lá nos comentários do último vídeo, inclusive eu queria agradecer quem fez o comentário, mas de que se... Nossa, está muito alto, né, gente? Meu Deus, deixa eu abaixar aqui, não está todo o volume. Tá, não tão baixo, né, queridos? Então vambora. Opa, agora é aqui, bruxa, calma aí. Eita, está lagando! Fiz cagada, fiz cagada, fiz cagada, fiz cagada, fiz cagada, fiz cagada! Tá, eu vou conseguir atacar ali, mas aqui vai cair se eu não for muito ligeiro aqui. Vai, 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 vai! Eles colaram, não, 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 não pode colar! Ai, que vacilo, cara! Deu uma lagadinha cruelsíssima aqui, eu não sei se no vídeo eu aparentou, mas... Caracas! Puta, que merda, hein, mano? Que hora pra dar esse lag, amigos! Tudo bem que eu tinha gastado o Erichiro errado ali também, né, isso é uma coisa que eu lafaregar. Caiu! Caraca, velho, tá rodando mal bem o emuladorzinho aqui, agora começou a rodar meio mal, mas ok. Vamos se concentrar, o cara tem nível mais alto do que eu, deveria ter tomado um pouquinho mais de cautela. Vamos soltar esse gigante por aqui. Demorei muito, aliás, perdi tempo, consequentemente perdi o Erichiro. Ah, tá, eu acho que não deu tão ruim aqui, né? Vou jogar uns danos individual aqui, ele vai finalizando tudo enquanto eles se distraem. Beleza, esqueletinhos se colaram. Ai, meu Deus! Nossa, a ordem de esqueletos é muito chata. Mas beleza, deu pra segurar tranquilo, meu gigante vai chegar ali, mas já caído. Ai, sério, puta, ele acertou direitinho nas minhas arqueiras, mas que filho de uma puta. Mas beleza, aquela torre ali vai cair e a gente vai conseguir dar um pouquinho de dano no... Ai, cacete, eu fui acelerar o processo ali. Ok. Deu um pouco errado, um pouco errado, jovens. Eles vão cair, eles não vão conseguir levar a minha torre, eu vou deixar, eu vou segurar uma... Eita, eles vão dar um pouquinho de dano ainda. Esse pouco eu não queria ter levado. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou soltar a bruxa aqui. Beleza, perfeito, perfeito, perfeito. Não tão perfeito assim, joga umas flechinhas aqui, beleza, a gente enfraqueceu. Vem, ele dá pra avançar. Ah, ele deu um segundo hit, velho. Puta, que azar. Jogar o gigante aqui e soltar as arqueirinhas aqui, ó. Beleza, era isso que a gente queria mesmo. De tudo que poderia acontecer de ruim, até que deu certo. Esqueletinhos me atrapalharam bastante ali, bastante. Eu vou conseguir dar um pokezinho, mas nada demais. Bom, vamos segurar porque a gente vai pro desempate com duas torres num nível bem complicado. Beleza, a gente vai colocar... Ah, não! Ah, beleza, ele roubou a bola de fogo, os esqueletinhos vão distrair. A gente vai dar um single hit ali. Abindo por aqui, eu vou jogar o gigante pra tancar mesmo esse príncipe, se necessário. Caralho, eu tô esquecendo, mano, de prestar atenção nas cartas do cara aqui, ó, de mim! Eu já tinha imaginado que ia virar essa bola de fogo, né? Acho que eu colei os esqueletinhos ali, eu devo ganhar essa aqui ainda. Eu acho que eu não perco mais. Acabou, ganhamos. Joguei mal. Eu não me... Mano, eu sabia que o cara tinha porcaria da horda de esqueletos ali, eu não me precavia pra receber ela, né? Isso é uma das coisas que eu tô aprendendo. Eu joguei a primeira arena ali, toda uma defensiva, sabe? Eu esperava o cara jogar pra eu jogar. Isso me ajudou bastante. Agora, como eu tô gravando, eu fiquei falando e me distraí. Vamos lá. Vamos se concentrar, vamos com calma. Eu não tô com a bruxa, mas mesmo assim eu vou soltar o meu gigante desse lado. Eu vou soltar uma bola de fogo aqui, velho. Só pra dar uma enfraquecida ali e parar de spawnar essas porcaria desses lanceiros que vão se perturbar há muito tempo. Esses lanceiros. Tá. Aqui é o seguinte. Eu vou soltar... Eu vou soltar o bombardeiro aqui, que ele vai dar bastante dano. Mas o que eu queria soltar mesmo era a bruxa, que ela vai acumular esqueletinho no gigante. Beleza, deu certinho por enquanto. A gente precisa dar um jeito de matar essa mosqueteira. Por enquanto o avanço tá funcionando. Pelo que eu vejo no preview da gravação, pra vocês a gravação não trava. Pra mim o jogo trava, mas pra vocês a gravação tá boa, tá tranquilo. Comecei tomando um prejuízo, queridos. Vai ser bem chatinho segurar esse cara aqui, se eu não garantir a mão certa aqui. Segurar essa bola de fogo. Exatamente pra isso que eu tava segurando essa bola de fogo. A gente vai forçar daquele lado ali mesmo. Vamos soltar aqui o meu gigante. Tá vindo a bruxa, eu vou soltar a bruxa atrás do gigante. Beleza. Hum, deu merda. Beleza, conseguimos segurar bem. Foi uma linda flechada. O gigante dele colou na minha torre, o que me atrapalhou um pouco, mas não muito. Eu vou soltar as arqueiras nesse canto aqui, pra ver se elas conseguem levar aquele esqueleto. Ai, bola de fogo. Beleza, ele tentou jogar a bola de fogo na torre. Me ajudou. Eu acho que ele perdeu a torre por causa dessa bola de fogo errada. Ele podia ter levado... Todas as minhas tropas ali. Mas ele preferiu arriscar levar a minha torre. E não vai adiantar muito... Ah, eu vai. Ah, não, ele vai colar. Beleza. Beleza, por enquanto tudo certo. Eu vou soltar a bruxa aqui. Ela segura aquela horda sem muita dificuldade. Eu preciso de um suporte meio que defensivo. Ai! Cacete de bola de fogo, véi. Eu não podia deixar esse cara colar e eu não deixei ele colar. Beleza. Vambora, a gente vai dar um ataque forte na torre do rei agora. A segunda bruxa ali. Vai ficar muito chato dele controlar se ele não tiver uma bola de fogo ali guardadinha. Beleza. Ele pode até levar a minha torre porque eu acho que eu vou levar a torre do rei dele. Não, pera tempo de levar a torre do rei dele ainda. Uma belíssima vitória, jovens. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa vitória. E vocês viram, quando a gente vai com um pouco mais de calma, agindo um pouco mais cautelosamente, as coisas funcionam. Estamos aí já com 462 troféus. E eu não estou ganhando mais dinheiro, não estou ganhando mais baús. E dá uma agonia meio grande jogar dessa maneira, certo? Mas vamos aí. A gente precisa de quantos baús? De quantos troféus para subir? De 800, né? A gente precisa dobrar. Depois de 300, beleza. Não vai ser fácil não, mas acho que a gente consegue ir um pouquinho mais longe. O pessoal falou para eu tentar realmente segurar e ir até a Arena 4 os meus baús. Então vamos fazer isso, né? Eu precisava, na verdade, também ter um despertadorzinho para vir aqui pegar os baús de tempos em tempos, né? Mas eu não estou fazendo isso. Eu sei que é o ideal, mas eu não estou fazendo. Vamos... Não, vamos fechar por aqui. Já foram duas partidinhas longas. Eu já mostrei bastante coisa. Eu acho que já deu mais um bom episódio. A lista de vitórias está subindo. Eu preciso me concentrar. Eu acho que esse deck aqui não vai mais muito longe, tá? E eu estou tentando utilizar ele ao máximo possível. Mas ele oficialmente, ele vai... Daqui a pouco ele vai travar. Mas enfim, eu acho que está bem legal. Essa série realmente está me ajudando a aprender a jogar o joguinho. E é um prazer estar jogando Clash Royale desde o comecinho. Que eu acho que é uma oportunidade muito bacana. De eu aprender coisas que eu talvez tenha pulado. Talvez por ter jogado há muito tempo. Nessa época eu não tinha gemado ainda na minha conta. Assim, né? Faz tanto tempo que te esquece. Mas enfim, manos. Vamos aí. A lista está bacana. É só manter ainda. Dá para segurar uma cara. Mas vamos ver até onde a gente consegue. Indo na raça. Segundo episódio. Ó, mano. Eu espero de verdade que pelo menos a gente consiga chegar aqui na Arena 5. Tá ligado? Se chegar na Arena 5 nessa série. Eu já vou estar feliz. Assim, diariamente, né? Sem intervalar mais. Mas é isso aí. Depois também volto para a minha conta principal. E acho que eu vou intercalar conteúdo. Esse conteúdo do zero. Da conta do zero. E depois o conteúdo normal. Eu acho que vai ter dos dois. Beleza, meus queridos? Então é isso aí. Muito obrigado. Um beijinho. Até a próxima. E tchau.